Um encontro entre culturas. Momentos de partilha e de fé. Os jovens como protagonistas, na procura de paz, união, fraternidade. Entre povos de todo o mundo. Um desafio para todos. Não se metam na cola da vitória. Sejam protagonistas. Joguem para frente. Patinem para frente. Construjam um mundo melhor. Uma experiência marcante e transformadora. Lisboa 2023. Estás preparado? Queridos jovens, bom dia. Estou mirando a agosto do 23, um ano e alguns meses. E estou mirando a Portugal, estou mirando a Lisboa, estou mirando a Fátima. Estou mirando o encontro de todos ustedes. E já vocês, em Portugal e nos diversos países, estão trabalhando como voluntários, mirando sempre a o mesmo. E não é fácil. Não é fácil porque estamos de crise em crise. Estamos de uma crise de pandemia, entramos de uma crise econômica e agora a crise da guerra, que é um dos peores males que podem acontecer. Em meio de todas essas crises, vocês têm que ir preparando, ajudando a que o evento de agosto do 23 seja um evento jovem. Um evento fresco. Um evento com vida. Um evento com força. Um evento creativo. Não vivem de renda do que se fez em outros encontros. Vocês têm que criar o encontro. Se vocês não são criativos, se vocês não são poetas, esse encontro vai sair mal. Não vai ser original. Vai ser uma fotocopia de outros encontros. E como dizia este jovem beato italiano, cada um de nós tem que ser um original, não uma fotocopia. E o encontro tem que ser original. Com a impronta de todos vocês. Vocês têm que criar. E ativante. Com a impronta de todos vocês. Com a impronta de todos vocês. Com a impronta de todos vocês. Porque igual não se sai de uma crise. Vamos sair melhor ou pior. O desafio que se nos põe hoje é para sair melhor. E o melhor de vocês é ser criativos. Vocês são criativos, vocês são poetas. Façam essa poesia da criatividade, olhando em agosto de 23. Os acompanho desde aqui. Rezo por vocês. E vocês façam por mim. E rezo por todos os jovens que vão participar. Seja personalmente, seja por meio telemático. Rezo para que este encontro seja um encontro fecundo. Que cada um de nós saiba melhor de como foi. E pedo por favor que recen por mim. Porque eu também preciso que me sostenham com a oração. Que Jesus os bendiga e que a Virgem os cuide. Até agosto.